Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Skate 2, olha só a quantidade de policiais que tem ao nosso redor aqui. Ó o maluco aí! Fala sério, nem fiz nada pra você, cara. Só porque eu tava em cima do skate ali. Que preconceito, cara. O que é isso? Essa praça aqui foi feita pra andar de skate, olha isso. Tá, beleza galera. Vamos sair dessa área aqui que tem muitos policiais. Pessoal, aqui é barra pesada, não tem essa não, né? Vamos lá pro nosso canto então. Então galera, continuando com a nossa série, agradeço a todos aí que estão acompanhando a série fielmente. Como vocês sabem, nesse momento que esse vídeo está indo ao ar, eu não estou no Brasil, né? Estou em viagem e eu já tinha avisado isso antes e tudo mais. Mas né, o meu compromisso com os vídeos está aqui. Eu gravei tudo isso, tá tudo programado, tudo certinho. Eu estou acompanhando o canal, né? Mesmo que de longe, digamos assim. Estou acompanhando tudo e muito obrigado aí pelo pessoal que acompanha a série e os vídeos e tudo mais, beleza? Bom galera, vamos aqui continuar. Chega de blá blá blá. Vamos continuar com a nossa série de skate 2. E eu vou dar um bisu aqui nessa área pra ver se tem alguma coisa, alguma challenge por perto. Olha que bonito que saiu esse 360 inward hill flip. Olha, da hora, hein? Bom, vamos lá. Gostei dessa manobra. Então é isso aí, galera. Vamos seguindo ali, ó. Pra aquela área que tem várias challenges. E eu vou escolher meio que aleatoriamente o que eu vou fazer, ok? Uou, não cai. Beleza. Mais um policial maluco aí. Vamos tentar driblar ele, né? E é isso aí. Vamos lá. Será que eu consigo subir? Queria subir no manual ali, não rolou. É galera, eu acho que não vai dar certo aí por aqui, porque olha só, uma subida ali. Como vocês sabem, subida e skate não combina muito. Bom, vou caçar no mapa mesmo uma challenge. Bora lá. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Opa! Street Contests. On the Spot. O que será que eu escolho? O que é Carer? Skateboard Mag. Bora lá, eu não sei como que é isso daqui, galera. Gap Over the Waterfall. Bora lá então, deve ser interessante. Interessante e difícil, né? Parece que eu tô jogando Skate 3 no Hardcore aqui, sério mesmo. Então vamos lá. Por um lado, né, essa evolução do Skate 2 pro Skate 3 foi muito bacana. É uma foto. E por outro lado, né, é uma evolução que deixou o jogo muito mais fácil, né? A tendência dos jogos é cada vez ficar mais fácil. De certa forma, isso não é muito legal, né? Mas, enfim, vamos lá. Ah, bem tranquilo, pelo que me parece, né? Vamos ver. Opa, tem um negociozinho aqui, ó. Ah, tá. Bom, deixa eu tentar cair aqui, beleza. Puxa vida, olha que troll essas challenges, cara. Não posso nem voltar dali. Vamos tentar fazer a curva. Boa. Bora. Uou, só faltou o Skate. Nossa, que bizarro isso. Como que eu dou um Hetry aqui? Aê. Vamos dar um Restart aqui. Senão eu não ia sair daquela área nunca, né? Vamos ver se a gente conseguiu marcar um local. Olha, é bem difícil, hein? Ah, pelo menos nessa challenge de foto dá pra voltar. Enfim, vamos lá. Vou ter que pegar mais velocidade, com certeza. Vamos ver se dá pra dar três remadas. Até dá. Fica um pouco corrido, mas dá. Fazer o seguinte, vamos pegar um pouquinho mais de velocidade, que daí já é o ideal. Beleza. Vira. Eu acho que aqui já tá ótimo. Beleza, vamos lá. Uou, boa, galera. O ideal era cair na rampa ali, né? Mas tá bom, tá bom. Ó, ó o estilo de foto aí, que eu curto bastante. E bora continuar. Vamos ver quanto que a gente ganhou aí de... Have money. Continue. Ah, 250 dólares por essa foto. O que que é essa parada aqui? Bom, apertei aqui e vamos ver do que se trata. Ah, tá. Beleza. Não quero ver isso agora. Vamos voltar. Eita, nós. E vamos continuar aqui com as nossas challenges. Olha onde que eu tô, que legal. Vamos subir aqui. Dar um... Um slide ali em cima e bora aqui pro corrimão. Boa, não foi no corrimão. Esse tá de boa. Tá, chega de halfmitch. Falar nisso, eu nem sei se tem halfmitch aqui. Eu acho que aqui não tem em forma de challenge. Ó o maluco vindo aí. Vem então, vem. E só tem halfmitch assim quando a gente cai nesse estilo. Talvez, né? Isso chamou muita atenção aí do público que tá jogando skate. Sai fora, maluco. E eles fizeram como forma de challenge no Skate 3, né? Bom, pessoal. Vamos lá. Novamente pro mapa. Os policiais aí estão insanos. E vamos aqui, ó. Carreira. Thrasher. Thrasher é uma revista, se eu não me engano. Vamos pra lá. E eu acho que é uma piscina. Vamos ver. Não tenho boas lembranças de piscina no jogo Skate, né? Eu sempre achava bem difícil as challenges que envolviam piscinas. Mas tudo bem, a gente confere aí. O que será que é o ponto de interrogação mesmo? Olha, é a piscina. Oh, o vertical vampira. O que é? O que é? Ah, eu deveria saber. Sam Van's favori filmador. Retta. Você tem o dinheiro? Você tem o dinheiro ou não? Vamos, Nav. Você sabe o que eu lava lampou? Nós estamos bem, baby. Desculpa, esse é o privado sesh. E o maluco não deixou a gente vir pra cá, galera. Vocês viram, né? Deixa eu ver se dá pra olhar ali, ó. Nunca tinha visto algo nesse sentido, né? Faz parte da carreira aqui, do modo carreira do jogo. O cara falou pra gente procurar outra piscina pra gente brincar lá, que aqui não tem espaço pra nós. Ok, né? Bom, vamos seguindo aqui, então. Eu acho que, ó, tem uma Street Contest que é pertinho ali. Mas eu não tô indo nesse sentido, né? O legal também aqui é explorar o mapa, cara. Eu não conheço nada disso daqui. Vamos chegando aqui aos poucos. Vamos conhecendo novas áreas. Olha, um gap legal aqui, ó. Se eu não me engano, nessa área aqui eu já fiz uma challenge. Não sei. Ah, sim. Tem até um spot que eu já fiz ali. Bom, não me atrapalha, cara. Deixa eu pegar esse corrimão aqui. Peguei o corrimão. Olha que bizarro. Bom, vamos lá, galera, pra mais uma challenge. Vamos aqui pra uma... Street Contest. Nós temos uma? Bom, talvez, então, encerrando essa, já abra mais. Isso é interessante. Então, vamos lá. Bom, beleza. Tá aqui o local. Vou até marcar aqui. Olha que da hora. Esse local é interessante, velho. Sério mesmo. Locais assim eu gosto, galera. Tipo um mini parque, né? Seria um parque, sei lá. Ó, dá pra passar pra lá. Bem legal. Curti, hein? Curti de cara já onde vai ser essa challenge. Bom, chega de brincadeira e... Bora lá, então. Chega de brincadeira nada. Eu quero dropar aqui de cima. Vamos lá, vamos lá. Bem alto aqui, hein? Bem alto. Pronto. Olha. É, também não deu, né? Tá de boa, galera. Vamos lá iniciar essa challenge. Tô me enrolando demais aqui, já. Bora. Bom, três rounds, né? Beleza, bora lá, então. Ó, o Best Trick e o Mike tá aí, né? Participando. Ó, será que eu vou pegar o finalzinho? Deu pra pegar, hein? Ó, isso que eu acho legal. Tipo, você pode ir e voltar aqui tranquilamente. Ó, pena que não bateu a manobra ali, né? E o cara me atrapalhou. Bom, vamos pegar aqui de novo uma velocidade aqui. Nesse mini half. Não sei se eu posso chamar assim, né? Ah, que pena, cara. Ali dá pra fazer uma sequência interessante, ó. Puxa vida. Vamos no mais baixo tentar conseguir uma pontuação um pouco melhor. Eita, nós. Continua, cara. Continua. Vamos lá. Porque eu tô ganhando por pouco ali, então é bom a gente conseguir algo um pouquinho melhor. Beleza. Vamos aqui. Vamos na sequência mesmo. Bora. Agora a gente arrisca. Ah, caraca. Se encaixasse o Foot Plant aí, Fast Plant, ia sair bonito. Boa. 841 pontos. Olha aí, um Hand Plant. Bacana. Vamos pro grind aqui. Ah, nossa. Cara, eu vi a perna do cara fazer como se fosse uma borracha ali. Que pena que não encaixou essas duas. Mas foi legal. Gostei. Gostei dessa challenge. Muito legal mesmo. Saímos ali de 360. Foi bem bacana. E ok. Vamos para a segunda etapa. Já ganhamos a primeira aí. Ó, é uma sequência aqui de corrimão, né? Corrimãos? Corrimões? Bora lá. Best grind novamente. E foi. O problema é essa zona, ó. Nossa, passei direto, cara. Como assim? Boa. Ainda bem que caiu. O negócio é vir em paralelo, Garela. Esse é o segredo. É em paralelo com o corrimão. É assim que funciona a parada. Ó. Depois cai. E derruba o maluco também. Ai, ai. Boa. 693. Foi horrível, na verdade. Boa. Ainda bem que eu caí. Volta, volta, volta. Maluco. Tira essas mochilas das costas. Ah, hahaha. Que beleza, não? Bom, vou cair aqui. Só para eu voltar do começo, lá. Estou em último. Boa. Rapaz, 1791. Eu achei que eu ia perder essa por causa do cara lá. E olha para onde que eu ia imparar. Meu Deus, volta, cara. Volta, volta. Só assim para cair mesmo. Ó, vamos tentar de nole. Ah, fi. De nole aqui. Beleza. Nole laser flip. Variar o hill flip. 180. Beleza. Cai aí. Eu já tenho um esquema até para cair, galera. Isso aqui se chama vacina contra as mudanças aqui do skate 2. 1023. Foi pouco. É, não vai dar mais tempo, mas... Ó, achei bem interessante aí. Nesse local dá para treinar muito aí. Grinds, slides e tudo mais. Basicamente ali eu fui de... 50, 50. E depois ali um nose grind. Beleza. E beleza, vamos continuar. Último round. Mais um corrimão. Best trick? Sim, best trick. É isso aí. Caramba, a gente começa bem no início aqui mesmo, hein. Ó, o pessoal já está aproveitando aqui. Eita, nóis. Sempre tem um que cai aqui no meio do caminho, né. Ah, quer saber? Dane-se. Boa, cai, cai. Vamos voltar aqui e aproveitar que não tem ninguém para incomodar agora. O ideal é subir aqui e... Boa. Já garanti a liderança. Olha, será que eu passo aí? Passei de oli, mas foi bem legal, hein. Oi. Ah, droga. Queria ir naquela rampinha ali. Para aproveitar o máximo. Olha os caras se jogando aí, velho. Não me atrapalha. Ah, cara. Eu ia conseguir. Eu consegui a pontuação, mas eu queria... Nossa, dá para conseguir muito mais ali, ó. Nossa senhora. Fiz o que eu não queria. Bom, dá para continuar. Vamos lá. Ó, o ideal é vir aqui. Calma. O que é isso, meu jovem? Isso aqui é... Complica, né? O cara vem aqui só para me atrapalhar, ó. Ah, se joga, se joga. Vai. Dá tempo de mais uma. Mais uma na primeira rampinha ali dá, hein. Sete segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Foi bonito. Mas eu ganhei com a outra manobra. Que foi essa daí, né. Beleza, ganhamos. Ganhamos de lavada ainda. Todos em primeiro. Todos os rounds. Na primeira colocação. Muito legal os challenges que a gente viu. Aqui hoje. Gostei bastante. Vamos continuar, pessoal. Me apoiando ali, tudo mais. 400 dólares. Bastante coisa. Bom, deixa eu aproveitar e curtir um pouquinho mais esse local aqui, ó. Esse gap aqui é insano, ó. O difícil é passar ali, né. Droga, não marcou a posição. Mas, enfim, qual que é a ideia desse negócio aqui? Vamos lá. O caminho de volta é bem mais difícil, né. Mas se bem que dá pra arriscar alguma coisa nesse sentido, ó. Droga. Bom, vamos fazer mais uma run. Mais uma linha, né. Como dizem aí. E a gente encerra esse vídeo por aqui, beleza, galera? Então, vamos aí. Vamos tentar passar com estilo aqui. Puxa vida, mas aqui é bem difícil de passar. Vai, cara. Pega a velocidade. Bem ao estilo Mongo mesmo. Olha. Ele acaba travando ali. Beleza, galera. Vamos voltar. Vamos fazer a manobra aqui, ó. Tá de boa. Vamos sair de varial. Entrar de... 360. Hard flip e sair de varial. Vamos ver. Fih. Tá difícil. Acho que não vai pegar a velocidade aqui. É, até pegou, mas... Nossa, coitado, cara. Bom, vamos tentar mais uma vez aqui. Se não rolar, deixa quieto. Opa. Cara, skate é assim. Se fala mais uma vez que é tentar milhares de vezes aí. Caraca, que bizarro. Bom, galera. Vamos aí. Última vez. É difícil. Não sei se ele vai encaixar aqui o... 360. Vamos de... Flip mesmo comum. Isso aí de varial. Aí dá. Popshubit. Popshubit. Tá, tá de boa. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo de Skate 2. Cada vez que eu tô jogando, pra falar bem a verdade pra vocês, eu tô curtindo mais e mais. Olha que insano esse local. Nossa, curti demais, hein. E eu espero que vocês estejam curtindo também, beleza, galera? Bom, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou iniciar exatamente dessa área aqui, beleza? Pra mostrar essa rampa pra vocês e também novas challenges. Beleza? Então, galera. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. E até a próxima. Fui!